Para mim, a arte não é só um quadro na parede. Você tem que passar algo para as pessoas. Meu nome é Margarete Matos, moro em Cambridge, sou brasileira e trabalho com pintura abstrata. Se a gente fosse colocar nomes ou rótulos, que eu não gosto muito, poderíamos falar que eu sou a pintora abstrata impressionismo. Que seria isso, onde você vê o meu trabalho e se inspira nele, fica impressionado. Existem várias fórmulas de a gente colocar, mas eu gosto que você viaje nas minhas telas. Eu trabalho com material bem diferenciado, que é o minério de ferro, e terras, minerais e cristais. Eu não sigo técnicas, eu sigo a força, a energia. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pontuar em relação ao meu trabalho é que eu trabalho com as mãos. E você trabalha com as mãos, você passa essa energia. Querendo ou não, você passa. E quando você também não tem regras para usar o material, o amarelo, o vermelho, você está ali, se entrega. É um momento único para mim. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, mas eu não sei pintar, eu não entendo arte abstrata. E essas coisas você não tem que entender, você tem que sentir. Sabe aquele perfume que você sente o cheiro e fala assim, nossa, que maravilha. Ou aquela música que você escuta e fala assim, nossa, a arte é a mesma coisa. Você chega na frente dela, você se arrepia. Ou você passa direto. Fazendo um festival de verão, um professor, que era um dos meus orientadores, ele me falou que o meu trabalho estava pronto. E eu não conseguia enxergar esse trabalho. Inclusive ele pedia para eu ficar distante, olhar as telas, mas eu não conseguia enxergar ainda. Logo depois desse ocorrido, uma semana ou duas depois, eu tive um sonho. E esse sonho, quando eu tive, eu também não conseguia entender muito bem. Mas eu entrava com ele em determinado lugar e tinha uma pintura. Era uma pintura como se fossem grades e tinha um desenho de uma menina. E ele chegava para mim e falava assim, gostei do seu trabalho, lindo trabalho. E eu falava com ele que não, aquele trabalho não era meu. Aquele trabalho não tinha nada, eu não trabalhava configurativo. Em certo momento ele pediu para eu olhar de novo para a tela. Quando eu olhei de novo para a tela, eu vi um coração desses desenhos mesmo, de coração. Não era uma coisa muito elaborada. E era um coração vermelho naquela cena toda, onde ela pulsava, ele batia. E ele virou para mim e falou assim, o quadro é seu, ele tem vida, ele tem energia, ele pulsa. Então hoje eu consigo entender o que foi aquele sonho. Depois de um bom tempo eu fui vendo que era isso, pela reação das pessoas quando elas chegam perto das minhas telas. A Marreira de Matos quer mostrar que é possível sair desse casulo e se tornar uma linda borboleta. Quando você começa a educar o seu olhar, a sua vida fica mais leve. Você começa a dar valor a uma pedra, a uma terra que você vê. É esse universo que a gente tem que ficar mais sensibilizado. Porque quando você entra nesse universo, as coisas ficam mais calmas, mais brandas. E você consegue passar para o outro, ele vai passando. E é isso aí, você tem que ir divulgando isso. Então esse é o meu universo, essa é a minha vida. E é isso aí, você tem que ir para o outro, ele vai passar para o outro, ele vai passar para o outro.